Boa noite, como estão? Isso aí, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Oi, como você está, doutor Ribeiro, dentista? Saudade, precisamos conversar, hein? E aí, como vocês estão de quarentena ainda ou já voltaram a trabalhar? Vai ficar gravada a minha live sim. Como sempre, ela fica gravada aqui por 24 horas, depois vai lá pro meu YouTube, tá bom? Então vai ficar gravada sim. E aí, o que vocês me contam? Deixa eu ver aqui, deixaram muitas mensagens lá no post, no feed. Muitas dúvidas, muitas perguntas. Estou até pegando aqui pra responder. Boa noite, boa noite. Isso aí, vão chamando, vão chamando aí, pessoal. Vamos bater aqui nossa meta hoje. Ter o quê? Quantas pessoas que a gente vai ter aqui hoje? Vamos aí, convidando os colegas. Vai enviando aviãozinho aí, ó. Aviãozinho aí é pra vocês convidarem. Vamos falar de uma coisa super importante. Toxina botulínica. E principalmente porque... Porque tem muita gente que aprende errado. Faz errado e não tem culpa que faz errado. Mas aprende errado, não é? É, a pessoa vai fazer errado. E o que vai acontecer? Pior pra gente, pra nós, não é? Aí a gente não tem uma... Aí a nossa classe fica comprometida. Porque estão ensinando errado pras pessoas. Ensinando errado. E o que que faz? Faz errado. Então a culpa não é de quem tá fazendo errado só. Lógico. A pessoa tem que saber com quem aprende também. Isso. Vão mandando bastante coraçãozinho. A pessoa tem que aprender com quem... Tem que saber com quem aprende. Então, essa live eu fiz justamente porque eu tenho recebido muitas perguntas de toxina botulínica. Até porque a gente tem aquela aula de negócios, né? Lá na nossa sala de aula. Amanhã, às quatro horas da tarde, teremos a aula. Seria hoje, mas como eu queria fazer a live com vocês antes, aí eu deixei a aula que eu e a Kirlian da Estética Bill estaremos fazendo amanhã às 16 horas. Agora, se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu history, tem um arraste pra cima, se inscreva, porque são vagas limitadas. Vão chamando a gente aí. Vão bater aqui umas, sei lá, umas 200, 300 pessoas. Eu sou modesta, hein? Queria mil, mas tá difícil. Muitas lives, pessoal concorrendo muito aí, né? Mas uma hora a gente chega lá. Sou tranquila. O importante é quem tá aqui. Isso que me importa. Olha só. Resumir fazer essa live porque, como eu disse, depois daquela nossa aula de toxina botulínica... Oi, zoe, tudo bom? Depois da nossa aula de toxina botulínica... Gilberto, tudo bem? Cadê o povo? Chama aí os professores. Quem tá de professor aí, me dá um oi, que eu não vi ainda. Ficou passando muita gente aqui, não consegui ver. Alexandre, ó, vão colocando o coraçãozinho aí, enviando esse aviãozinho. Vamos bater. Ju, professora também. Renata, gente, eu tô meio cega, hein? Rosângela, Ellen, Juliana, Tássia. Isso aí. Milena, vamos fazer nossa live de azone aqui, hein, Mi? Tô te esperando. Não foge, não. Vão chamando o povo aí, vão chamando. Que essa live, ela é super importante. Por quê? Do meu ponto de vista. Quando nós fizemos a live semana passada sobre negócios com a toxina botulínica, as pessoas, elas têm muitas dúvidas em relação à aplicação, em relação às complicações. E tem gente que tem muita complicação com toxina botulínica. Que eu fico, como assim, né? Como assim? Não usa meu método. Porque meu método não é por falar. Mas complicações mínimas. Mínimas mesmo. Então, eu falei, bom, vamos fazer uma live pra esclarecer às pessoas o que que é um procedimento que tem segurança e mínimo, mínimo de complicação. Porque, como eu disse, às vezes a pessoa está fazendo errado porque aprendeu errado. Não selecionou bem onde foi, onde iria aprender. E acabou aprendendo coisas, pontos perigosos. E eu vi lá nos meus comentários as pessoas postando, perguntando sobre pontos na calda da sobrancelha. Pontos pra levantar a sobrancelha. E umas coisas que eu falei, não, vamos esclarecer. Porque é justamente isso. A gente tem que aprender correto. Uma vez que você aprende correto, você não tem que ficar batendo cabeça, gastando dinheiro, fazendo 300 cursos pra poder saber fazer toxina. Até alguém deixou no meu comentário assim, ah, eu já fiz curso com você e fiz curso com não sei mais alguém e ainda sinto insegurança. Então, vamos saber por que essa insegurança. Será que está misturando muito conhecimento? Que também tem isso, gente. Não adianta. Às vezes a gente quer conhecer de tudo, a gente quer saber de todos os métodos, de todas as técnicas, sendo que a gente precisa apenas de um método pra gente poder aplicar toxina botulínica. Não tem que saber de um monte de coisas, saber de inúmeros procedimentos, técnicas, métodos e tudo mais pra você poder aplicar toxina botulínica. Não é assim. Pelo contrário, quanto mais você se enche de métodos e métodos e métodos e cada um falando de um jeito, dependendo da pessoa, ela pode ficar perdida. Então, eu tenho dado as aulas, ministrado as aulas no portal. A Kate disse que assistiu uma aula comigo e já é o quarto final de semana que eu vou dar aula. Nossa, nem acredito que eu voltei pra sala de aula. Virtualmente, mas voltei. Tinha que ter um jeito, né, gente? Porque eu tava morrendo de saudade da aula. Morrendo de saudade. E virtualmente. Não tinha outro jeito. Eu não consegui fisicamente em todas as unidades. Então, vamos virtualmente. E foi ótimo, porque eu percebi o quanto as pessoas que estavam presentes aproveitaram. Aproveitaram muito, muito mesmo a aula. Eu consegui passar todo o conhecimento. Consegui passar todo o conhecimento que eu tinha, que eu tenho, que eu gosto de passar todas aquelas diquinhas de ouro pra vocês poderem ter os melhores resultados e sucesso com a profissão, sucesso com a aplicação de toxina botulínica. Então, assim, eu falei, vamos fazer essa live. Fazer uma live pra gente poder tirar as dúvidas, perguntas e respostas. Vocês estão perguntando e eu vou respondendo. E logo, logo, vocês terão uma aula online sobre toxina botulínica, sobre a metodologia. O método realmente, ele é seguro. É um método eficaz, seguro e econômico. Ninguém acredita. Quando eu falo, eu recebo muitos alunos de outros cursos no avançado. Que já fizeram outros cursos em outros lugares e aí vêm fazer avançado comigo. E aí fala, nossa, mas como assim? Você consegue paralisar texto superior com 35 unidades de toxina botulínica? Eu falo consigo. Porque a gente tem os pontos certos pra gente poder aplicar. Não é sair aplicando, né? Fazendo uma peneira no paciente. Não é assim. Existe uma metodologia que eu desenvolvi. Segura, eficaz, econômica. E que com poucos pontos e com pouca quantidade de toxina, você consegue ter um resultado excelente. Intercorrência zero. Quem tá falando aí, olha, são alunos que já passaram comigo, né, doutor Ribeiro? Dentista, fez o curso comigo, tá aplicando, tá bombando a clínica. E nunca teve intercorrência. Até hoje. São mais de 38 mil, 40 mil alunos que passaram por essa metodologia e não tiveram intercorrência. Né? Então, a gente vai pras perguntas e respostas. Então, gente, eu fico muito feliz. Falei, vou fazer uma live sobre isso pra gente poder, pra poder saber as dúvidas que as pessoas têm, que você tem. E por que que não aplica? Qual que é a insegurança? Qual que é o medo? Qual que... Por que você não está se sentindo pronto, apto pra aplicar? Não é? Então, a gente tem essas... Tem toda essa... Toda essa dúvida... Todos esses motivos, essas dúvidas aí que eu quero poder estar aqui ajudando você. Tá bom? Então, quero ter um quadradinho aí embaixo com uma interrogação. É o quadradinho de perguntas e respostas. Aí você vai fazer suas perguntas ali. Porque vocês ficam fazendo aqui, vai subindo, e eu não consigo acompanhar muitas perguntas. Isso. Vou mandar no coração, aviãozinho. Aí vocês vão fazer as perguntas ali no interrogação. Podem começar a postar suas perguntas ali, porque daí eu respondo e vou esclarecendo aqui pra vocês. A Andreia, gente, é top, viu? Fazer Botox com essa metodologia prática, segura e econômica. Realmente. Realmente, a gente tem, assim, várias provas. E além de que, além de você saber aplicar de forma segura, eficaz, a metodologia de ensino, que também faz parte, né? A metodologia de ensino que eu desenvolvi, que é a marcação na Nepuguete, ela é fantástica. Você aprende e você fica com aquele mapa na cabeça que você vai levar pra sua vida toda. Então, geralmente, quem faz o curso básico, bem feito com a gente e segue as nossas recomendações pós-curso, porque não adianta você ir lá, ficar três dias, fazer o curso e sair de lá, não dar sequência no teu conhecimento. A gente dá um passo a passo pra você seguir depois do curso, pra você fixar aquilo que você aprendeu. Quem faz certinho, nunca mais precisa fazer outro curso de toxina botulínica, nunca mais. Faz apenas um curso o quê? Um curso avançado, depois, posteriormente, pra poder ter um resultado, pra poder fazer outras coisas, outros pontos. Espera só um pouquinho, gente, deixa eu só... Faz apenas uma toxina, pra um filtro, né? Quem merece, o dia inteiro aqui trabalhando. Depois, a pessoa que acabou de fazer o curso com a gente, não precisa fazer outro curso, tenho certeza, e vai pra onde? Vai pra... Volta a fazer um avançado pra aprender outros pontos. Só deixa eu mostrar pra vocês antes de começar a responder as perguntas e respostas. A gente tem uma metodologia de ensino, que a gente ensina vocês a aplicarem, achar esses pontos. Então, a gente tem a neipuguete. Essa é do básico. E depois, a gente tem a neipuguete do avançado. Tem todos esses pontos, olha só, muitos pontos. E não é simplesmente chego aqui e saio marcando, ah, vou marcar esse ponto, vou marcar aquele ponto. Porque a boneca não tem expressão. Então, não adianta falar pra boneca, olha, faz uma cara de susto. E eu pego e marco a boneca. Ah, franja sobrancelha. Aí eu pego e marco a boneca. Não! Aqui a gente faz um mapa. Aqui a gente vai achar qual é o ponto melhor para aquela musculatura frontal daquela paciente. Quais os pontos do bicular dos olhos. É tudo marcadinho, tudo. Esses pontos aqui, eles são achados. E assim a gente faz um mapeamento. Que você vai fazer na neipuguete, vai fazer nos colegas, vai seguir a nossa metodologia. E vai sair com esse mapa na cabeça. Se eu te perguntar assim, aliás, se eu falar assim pra você. Se eu te fizer uma pergunta. Vou responder as perguntinhas, calma. Se eu te fizer uma pergunta. Afirmar. Ah, o Acre fica do lado do Rio de Janeiro. Vocês vão concordar comigo? Vocês vão concordar comigo? O Acre fica do lado do Rio de Janeiro. Vocês vão concordar? Sim ou não? Responde aqui. Não. Antes que vocês respondam, não fica. Por que você sabe que não fica? Porque você não fica. Eu tenho certeza que o Acre fica lá no norte. E o Rio de Janeiro fica aqui no sudeste, lá do litoral. Por que vocês sabem isso? Porque quando vocês estavam na escola. Lá, lá atrás, né? No colégio, no ginásio, quando eram crianças. Vocês fizeram tanto o mapa do Brasil. Não tinha aquela régua que vocês aprenderam a desenhar o mapa do Brasil. E foram fazendo o mapeamento do Brasil. Onde ficava cada estado. E aprenderam exatamente onde ficava cada estado. E aquele mapa de tanto você fazer, de tanto você fazer, de tanto você fazer, ficou gravado na sua cabeça. Não é? Tanto que agora, quando eu falo, onde está Manaus? Onde está Porto Alegre? Você vê um mapa certinho na tua cabeça. Então, o que a gente faz com a Nepuguete é um mapeamento. Um mapeamento que você vai aprender com a nossa metodologia de ensino. Você vai aprender isso em sala de aula. E você vai fazer tantas vezes, tantas vezes, que aquele mapa vai ficar na tua cabeça. E quando eu te perguntar, ou quando você precisar marcar os pontos no seu paciente. Você vai seguir certinho aquele mapeamento. E você vai fazer todas as linhas que você vai aprender no curso. E você vai conseguir chegar no resultado perfeito. Então, vamos agora às perguntas e respostas. Por isso que a gente usa a Nepuguete. Então, a Nepuguete, ela só tem valor porque a gente usa, porque eu uso essa metodologia. Senão, ela não teria valor nenhum. Ela tem um valor por conta da metodologia. Tá? Então, vamos às perguntas e respostas. Gente. Peraí. Não tô conseguindo abrir aqui. Perguntinhas. Qual a melhor... Qual... Deixa eu colocar aqui, né? Não coloquei. Qual é, na minha opinião, a melhor toxina? Allergan ou Dysport? Bom, depende muito. Todas são boas. Allergan, Dysport, Procigny. Eu uso muito a Procigny. Tem essa outra que eu separei aqui pra vocês. A Botulin. Tenho usado muito a Botulin também. Qual a outra? Xiaomi. Também é boa. E tem a Botulift, que eu usei bastante tempo, mas hoje eu não uso mais. Por que que existe essa, né, toda essa mídia em cima do Botox, da Allergan, do Dysport? Porque foram as primeiras a virem com a toxina chegar no Brasil e todo mundo usar. São boas, mas as outras também não são ruins. O que que eu aprendi esses anos todos? Olha, são 12 anos atendendo com toxina botulínica, 15 anos na área da estética. Toxina botulínica, você tem que saber usar, saber diluir e saber a técnica que você está usando. Por quê? Você pode ter resultados excelentes, como você pode ter resultados horríveis com qualquer uma delas. O que importa é que elas sejam registradas na Anvisa e que você tenha, sim, segurança de onde elas vêm. Você não pode sair comprando de qualquer fornecedor, qualquer toxina, de qualquer forma. Pelo contrário, você tem que saber a procedência da toxina botulínica. Quando a toxina botulínica, ela é mal refrigerada, ela é mal armazenada, mesmo antes de chegar pra você, ela já chega totalmente sem efeito. E aí, você vai olhar pro frasco, pro potinho, vai falar, ah, essa toxina vai pegar. Ah, essa toxina não vai pegar. Não existe isso, né, gente? Você vai ter que... Você vai ter que diluir, aplicar a toxina, e aí sim você vai ter a noção se ela... Você vai saber se ela pegou ou não depois de alguns dias. Então, gente, o fornecedor que você compra é muito importante. Se você não tiver um bom fornecedor, ou se você tá comprando pelo preço mais barato, se cuida. Geralmente, toxina botulínica, elas são... As toxinas todas, elas têm um valor. Elas são tabeladas. Quem vende muito barato, pode ser que tá vendendo um lote que ficou fora de refrigeração, ou que tá pra vencer, ou que teve algum problema. Como você vai se certificar, ter certeza, ao receber a toxina, se ela tá com problema ou não? Você não tem. Sabe aquela coisa que quem tem cara, quem vê cara não vê coração? Quem vê frasco não vê efetividade de toxina aqui não, gente. Você tem que aplicar. Então, não tem como. Você precisa usar. Então, o que eu recomendo? Não é a marca. Eu já usei de esporte. Não usei Botox. Usei uma vez só lá atrás, mas não uso, não usei, não quero usar, porque eu tenho tão bons resultados com todas as outras marcas, que pra que eu vou usar da Allergan? Ainda mais uma empresa que nunca quis vender pra classe biomédica, que nunca foi a favor da nossa atuação. Eu vou ficar dando meu dinheiro pra eles? Desculpa, mas não, né? Eu tenho muito... Eu tenho muito... Muito bril, como fala meu pai, né? Não, 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 não. Vou comprar de quem quer vender pra gente. Então, a ProSigni, a Botulin, vendem muito bem pra gente. Xelmin, teve uma época que bloqueou, depois vendeu, depois bloqueou, depois vendeu. Então, assim, eu não tenho medo de falar isso, porque eu sei que realmente... Eu sei realmente de tudo, porque eu fui uma das... Fui a primeira, a primeira biomédica a comprar toxina botulínica aqui no Brasil. E sei as dificuldades que eu tive. E sei as empresas que fecharam a porta pra nós. Não pra mim, Ana Carolina, pra nós, biomédicos. Consequentemente, pros farmacêuticos, os enfermeiros. Então, eu não tenho medo, não tenho compromisso com nenhuma empresa. Não ganho nada deles. Não ganho um frasquinho pra um curso. Falar, olha, usa meu frasquinho pra fazer propaganda pra mim. Não ganho. Então, não tenho rabo preso com ninguém. Posso falar a verdade. Nuicru aqui pra vocês. Então, não uso o Botox. Não faço questão. E quer saber uma coisa? Se você é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, eles não vendem direto pra gente. Então, você vai comprar de quem? Daquele médico que comprou um monte de Botox e tá pondo gente pra vender pra você? Mas é aquele mesmo médico que depois vai lá e te denuncia? Não. Comigo, não. Tenho sogra médica. Tenho médicos que trabalham comigo. Mas na minha clínica, eu vou comprar o que o meu... O que o meu CRBM... Onde o meu CRBM é aceito. Onde eles aceitam o meu registro. Aí eu compro. Tá bom? Então, vai o recadinho. Não tem... A qualidade, quem faz é você com a tua aplicação. O paciente, ele não tem que fidelizar na qualidade da toxina, no nome da toxina. Ele tem que fidelizar na sua aplicação, em você. No que você faz, no que você oferece de resultado. Não é toxina. Meus pacientes nem sabem qual toxina eu uso. Não sabem. Ora pode ser Botulin, ora pode ser ProSigne, ora pode ser outra. Eles não têm... Não vêm perdendo. Porque eles têm tão bons resultados que eles não se incomodam com isso não, tá gente? Vamos à próxima pergunta. Vamos ver aqui de baixo, né? Porque vai subindo. Aqui. Tem essa aula de Botox, né? Toxina botulínica. Botox é uma marca. Na pós-graduação? Tem sim. Tem sim. Tem uma aula. Na pós-graduação do Nipuga, a aula de toxina botulínica que vocês têm, que tá no módulo injetáveis 2. Toxina, preenchedores e fios. É exatamente, exatamente a mesma aula do curso de extensão universitária básico. Do curso básico. É a mesma aula. Recebe a Nepuguete, tem a mesma metodologia, são os mesmos professores. Então, assim, mesmo material. A única coisa é que tem mais pessoas. 25, 30 alunos. No curso de extensão, às vezes, são 15, 12, 13. Só isso. Mas, do resto, é a mesma coisa. Tanto que nós aceitamos todos os alunos que já fizeram o curso de injetáveis 2, a aula de injetáveis 2, para o curso avançado. Já vem direto para o curso avançado. Não tem que passar no básico. Geralmente, quem vem para o nosso curso básico são alunos de outras pós ou profissionais que querem aprender a minha metodologia. Inúmeros profissionais. Cirurgiões plásticos, dermatologistas, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas. Agora estão começando a procurar conhecer um pouquinho, porque tá para liberar para fisioterapia também. Então, assim, são diversos profissionais que não tiveram essa aula. Tá? Mais perguntinhas? Vamos lá. Vamos lá. Ai, gente, esse negócio aqui tá difícil. Muitas perguntas aqui. Doutor, os três primeiros pontos, G1, G2, G3, o paciente tem que estar fazendo mímica? Sim, sim. Quando a gente pede para o farmacal, G1, G2, G3, o paciente fazendo mímica. São os únicos pontos, os três pontos únicos que você utiliza com o paciente fazendo mímica. Os outros, não. Os outros você aprendeu a encontrar com a metodologia. E para quem não tá entendendo, na minha metodologia eu tenho nome nos pontos. Então, os pontos têm nome e isso fica muito fácil para a gente poder explicar, orientar o aluno e até mesmo para vocês fazerem o prontuário, o acompanhamento e principalmente definir a dose de cada aplicação. O curso em Campinas para mais serão mantidos? Até agora a gente sabe que depois do dia 15 de maio, parece que até antes do dia 15 de maio tudo volta. Então, a gente vai manter, tá bom? A gente vai ter uma novidade logo, logo aí para os cursos de toxina botulínica e preenchimento, tá? Para já começar. Logo mais no final eu falo para vocês. Outra perguntinha. Estela, não fica dando spoiler aí do nosso curso, tá bom? Não fica. Quem quiser saber o que é de 1, de 2 e de 3, vai ter que esperar a aula da pós, de 8 vezes 2, ou vai ter que vir fazer o curso com a gente? Sei. Esses professores, né? Eles gostam de antecipar as coisas. A diluição da toxina botulínica. Gente, eu tenho um vídeo perfeito de diluição de toxina botulínica. Vou gravar outro, mais atual, porque já tenho 5, 6 anos que eu gravei aquele. Ele estava em primeiro lugar no YouTube. Vocês já poderiam ter visto. Mas, como se ele pediu para eu tirar alguns anos atrás, eu tirei. E aí, todo mundo postando lá e eu não podia postar. Olha que injustiça. Mas, a diluição. Geralmente, eu tenho uma diluição fixa. Por quê? E se o pessoal dilui com 1ml, com 2ml, com 3ml, com 4ml, com 5ml, né? Tem gente doida que dilui com um monte de soro fisiológico. Não. Eu recomendo sempre a diluição com 2ml. E, para a minha técnica, para a minha metodologia, 2ml é a melhor. Porque a gente consegue ter um halo de ação da toxina botulínica. É melhor para cada região. E, com poucos pontos, eu consigo ter uma paralisação de frontal perfeita. Principalmente a região frontal. E eu não tenho risco, com essa diluição, de ter migração da toxina para outros músculos, outros feixes, feixes musculares. E ter uma pitose, como acontece com diversas técnicas e com algumas toxinas. Como, por exemplo, quem falou da disporte. A disporte, ela é muito boa para musculatura de grande porte. Musculatura facial de menor porte, ela tem uma diluição muito grande, ela tem um halo de ação muito grande. Então, ela tem um risco maior. Então, para usar a disporte, tem que ter uma mão muito boa para a disporte. E, geralmente, quando você acerta a mão com uma toxina, fique com aquela toxina, não fique mudando. Cada vez compra uma, usa uma marca, experimenta outra, não. Eu tenho, então, uma diluição muito boa, com 2ml, para toxina de 100 unidades. E tenho, assim, resultados excelentes. Excelentes mesmo, que dura muitos meses mesmo. Tem paciente que volta depois de 8 meses. Até, né, fala, caramba, não vai voltar mais? Tem, então, durabilidade de 7, 8 meses. Depende muito do paciente. A toxina botulínica pode ser feita com caneta pressurizada? Jamais. Eu vou falar que jamais. Se quem vende caneta pressurizada, quem dá curso e quem usa, falar que sim, tudo bem. É o conhecimento da pessoa. Mas, até onde eu conheço, até onde eu sei, não acredito que não. Nunca testei, para falar a verdade. Mas, eu vou falar jamais. Porque, gente, é um impacto, né? Acredito que vai quebrar as pontas de sulfídicas e separar a cadeia leve da pesada. E aí, não vai fazer o efeito chave fechadura que ela tem que fazer ali no axônico, para poder ter uma internalização. Então, será que vai ter resultado? Duvido, né? Mas, de repente, se você já fez e teve, me fala. Vamos ver aqui. Comecei a biomedicina sonhando com a estética e com os cursos do Nepugas. Do Nepugas. A partir de quando... Deixa eu ler aqui, que está bem pequenininho. De qual fase posso começar a fazer os cursos? Olha, o Camila, né? Como os cursos do Nepugas são cursos de extensão universitária, eles têm reconhecimento do MEC. Então, não é um mero curso livre. É um curso de extensão universitária. Você pode utilizar como horas atividades complementares da sua graduação. Você pode somar pontos no teu currículo Lattes. Ele é aceito, por exemplo, um concurso. Todos os cursos universitários, eles pontuam em concursos. Não é o caso de vocês que não vão fazer concurso, mas, de repente... E também, Lattes ele pontua, concurso ele pontua. E vigilância sanitária dá muito valor para cursos de extensão universitária. Então, quando vocês forem procurar um curso, procure um que tenha reconhecimento do MEC. E o nosso tem. Então, Camila, respondendo a tua pergunta de muitos universitários, vocês universitários podem, sim, fazer os cursos do Nepugam. Porque são cursos de extensão universitária. Vocês vão aprender. Eles vão contar horas como atividades complementares na tua graduação. E, óbvio, que você só vai poder aplicar depois de habilitada. Mas você já pode ir se preparando, por que não? Então, eu recomendo sempre depois o sexto, sétimo período da biomedicina. Sexto período, sétimo período, perfeito. Você vai conseguir acompanhar muito bem. Tá? Então, vamos lá. Doutora Ana, quem ministra o curso? Bom, temos, assim, ótimos professores, tá, Paula? Fique tranquila. E hoje eu já não ministro mais os cursos físicos no Nepugam. Os cursos básicos. Eu ministro alguns cursos avançados, como, por exemplo, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, e em Belo Horizonte. Eu fico mais nesse triângulo. Nesse triângulo amoroso aí. Nem Ribeirão Preto. De vez em quando, quando dá, eu consigo fazer Ribeirão Preto. Mas, geralmente, é o Gilberto, a Estela, a Caetana. Tem o Gabriel, tem a Leonel. Então, são diversos professores. Esqueci de alguém, meu Deus, eu esqueci, eles me matam. Quem mais que dá curso aí, Estela? Escreve aí. Se o Alexandre tava online também, ele pode me ajudar. Olha só, essa pergunta é muito importante. O melhor diluente é soro ou água destilada? Soro. Soro fisiológico. Eu até tinha uns aqui, que eu tava dando aula aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Flaconetinho de soro. Eu já tava com uns... Aqui. Esse soro aqui, gente. É esse soro aqui. Deixa eu ver. Tem uma luz aqui, né? Esse soro estéreo. E compra desse pequeno. Não compra daquela bolsa grande, não, tá, gente? Compra desse pequeno. Tá? Vamos à próxima. Vamos à próxima. Se tiver perto de vencer, não é boa para ser utilizada? Sim, você pode utilizar. Se ela não venceu ainda, você pode utilizar. O que acontece... Não é só, tipo, pra usar. Ai, vai vencer semana que vem. Posso usar hoje? Posso. Não tem problema algum. Se ela foi bem armazenada, pode. O problema é que a toxina botulínica, se ela é mal armazenada antes da diluição, enquanto ela tá no pozinho, liofilizada, se ela pegar calor intenso, se ela ficar numa temperatura que varia muito, entre quente e frio, quente e frio, quente e frio, ela vai perder a estabilidade. Então, existe aqui, dentro da toxina, a toxina, ela tá... vou tentar, né? Ela tem uma cadeia pequena e uma cadeia grande. E aqui ela é ligada por pontes isofídicas, que unem uma com a outra. O que que acontece? Essas pontes se quebram, se rompem, e a cadeia leve, leve. E a cadeia pesada se separam. Quando ela fica esse complexo separado, ela não tá na forma ideal pra ela poder adentrar ao axônio, se ligar ao receptor e adentrar ao axônio. E aí, não vai ter efeito nenhum. Ela vai perder, ela vai ficar inativa. Então, você não tem resultado. Por isso que o armazenamento, antes e durante... antes de você comprar, lá no teu fornecedor, o armazenamento, durante a entrega e no teu consultório, tem que ser perfeito. Senão, você vai perder toxina botulina, que ela vai ficar menos ativa. Tá? E isso as pessoas não levam muito a sério, não. Deixa eu ver aqui os comentários. Vamos levar pra Belém, sim. Ah, tem o Roger também, que dá curso pra gente. Nossa, olha, também tem o Roger, Gilberto, Estela, Leonel, Caetana, Gabriel, Rezende. Quem mais? Todos esses daí. Né? Que dá curso de toxina e preenchimento, tá, gente? Temos muitos outros professores, mas que dão curso de toxina e preenchimento são esses. Por enquanto, a gente vai formando outros também. É que a gente, é que eu sou assim, sou meio criteriosa. Meus professores são excelentes pra muito, muita coisa. E tem muita gente que aplica muito bem. A Clarice também começou a dar curso agora, recentemente. O que que acontece? É que eu gosto de dar um bom treinamento. Porque eu quero que use a minha metodologia. Não vai usar outra metodologia, não. Vai usar a metodologia que eu criei, tá? Tenho medo de aplicar injetável. Por quê? Por quê? Se você tiver com uma boa orientação, uma boa técnica, uma boa metodologia, faça seguindo o protocolo certinho, gente. Não deixe de fazer o protocolo certinho. Principalmente vocês que são alunos nossos da fase de graduação, alunos nossos do Nepuga de cursos de extensão também. Sigam o protocolo. Ele existe pra dar segurança pra vocês, tá? Eu sou contra pessoas que dão, assim, que querem ensinar. E ensinam, ah, você pode fazer assim, ou pode fazer daquele jeito. Não tem um método, não tem um protocolo pra vocês seguirem. Não é que vocês podem até mudar lá na frente, mas até que você pegue segurança, siga o protocolo. Ele é feito pra isso, pra você poder aplicar corretamente. Então, Zane, Zane, se você seguir nosso protocolo, você pode ficar sossegada, que você não vai ter complicação, nem com intradermoterapia. A pós, no pós em estética tem somente o básico ou avançado também? Na pós, eu não consegui, não consigo colocar o avançado. Por quê? A minha metodologia, ela tem uma certa... Um passo a passo. Esse passo a passo é principalmente pra prepará-los pra terem segurança. Se você começa a lutar lutas marciais, vou dar um exemplo aqui. Se você começa a fazer uma luta marciais, jiu-jitsu, e você vai lá e você aprende hoje um golpe, amanhã outro golpe, depois de amanhã outro golpe, cada dia você aprende um golpe diferente. Aí você aprendeu 10 mil golpes, mas você fez apenas uma vez cada um destes golpes. Quando você chegar num campeonato, você não vai ser bom em nada. Então, se você tivesse aprendido um único golpe e fizesse esse golpe 10 mil vezes, quando você chegasse lá no campeonato, você teria um golpe certeiro. Você faria um golpe certeiro e você destruiria o teu adversário. Por isso que na pós-graduação, eu uso exatamente isso. A gente ensina poucos pontos e poucas regiões pra vocês que representa, de toxina imbotulínica e preenchimento, que representa 70% do atendimento que você vai ter no teu consultório. Só que você vai fazer aquilo várias vezes, várias vezes, várias vezes, até virar um expert naquilo. E pronto! Você vai estar atendendo 70% dos casos que chegarem no seu consultório. E olha que beleza! Dificilmente... Ah, mas Ana, as pessoas chegam hoje pedindo uma harmonização. O nosso curso básico, tá aí a Estela, o Gilberto e outros professores presentes, que não deixam mentir, o nosso curso básico, ele faz uma mini harmonização. Ele faz... Que é a aula que você vai ter na pós. Ele faz malarzi gomático, faz boca e faz suco nageniano. Com isso, você já vai... Faz marionete. Com isso, você já consegue harmonizar um pouquinho o teu paciente. Ah, mas a mandíbula. A mandíbula, a gente vai lá pro avançado. Porque tem regiões mais importantes. Você tem que estar com a mão treinada, com a mão firme, com a mão calibrada. Porque senão você vai pro teu paciente, trêmulo, inseguro, e você não consegue fazer. Aí um errinho que você tem, você está inexperiente ainda, o que vai acontecer? Você vai desistir do procedimento. Ai, não, isso aqui não é pra mim. Pelo amor de Deus, olha só, quase necrosei o paciente, olha o que aconteceu. Mesmo seguindo a técnica. Às vezes você tá inseguro. Então, a gente ensina o básico, que é o fundamental. É a fundação. Eu não posso colocar um telhado na casa sem antes fazer as paredes e sem antes fazer a fundação. Então, o avançado é o seu telhado. Você precisa primeiro aprender o fundamental, a fundação. Por isso que o nosso curso básico, ele é a fundação. Já tive, nossa, o que eu já tive em reunião, até com os professores. Vamos mudar, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Eu sou muito persistente, não é, Estela? Eu falo, não, vamos insistir, porque eu acredito, eu acredito na boa formação. E eu tô dando uma boa formação. Tudo bem que tá todo mundo aí fazendo um monte de coisa, mas o que eu posso fazer? A opção é de vocês. Vocês vão ter que escolher. Vocês querem aprender tudo ou aprender o correto pra nunca mais ter que ficar fazendo o curso. Aprender uma vez só, mas aprender correto. Eu prefiro isso. Então, eu sei que eu luto aí contra algumas concorrências, mas eu não vou perder essa minha certeza, porque eu sei os profissionais que a gente forma. Tenho profissionais que só fez curso conosco. Só. E atende super bem. Tem resultados maravilhosos. Não ficou pulando de galho em galho fazendo curso e gastando dinheiro com isso. Gastou dinheiro em montar sua clínica, comprar um bom aparelho de avaliação, investiu em outras coisas. É igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, você não tem que ficar tentando aprender outras vezes. É igual dirigir. Você fez aquelas 12 aulas, 15 aulas, aprendeu a dirigir? Você vai ter que ficar fazendo aulas de carro todo ano, toda vez, pra se atualizar? Ah, você fazer uma atualização em carro, em direção. Não é assim, gente. Calma. Se você aprendeu a aplicar toxina mutulínica com esses pontos aqui e paralisou e tá paralisando, pra que você quer aprender mais coisas? Calma. Calma, faz o básico, o fundamental. Faz aquilo que você vai ter bons resultados e vai vender muito, muito. Porque é isso que as pessoas querem, resultados. Hoje ninguém quer ficar super paralisado, que não pisca nada. Eu tô de toxina, apliquei em outubro. Que mês que é hoje? Olha aqui. Tô enrugada? Não tô enrugada. Tô, sei lá, deprimida? Não tô. Tô com um lifting. Tô tá erguendo a minha sobrancelha. É isso que as pessoas querem, naturalidade. E é isso que o nosso método traz, essa naturalidade. E tem que praticar. Não adianta. Não adianta. Onde compra a solução fisiológica, gente? Farmácia, distribuidores. Um bom distribuidor te fala onde você compra essa solução fisiológica. Você pode fazer um sorteio dessa nem foguete? Essa eu não posso. Gente, eu tinha seis nem foguetes dessas. Eu só tenho três aqui em Ribeirão. Uma tá lá na Estética Mil, que eu já vi. Já vi ela lá. E outra tá em São Paulo. Uma, duas, três, cinco. Tem uma aí que eu não sei. Perdi a coitadinha. Tá? Essa eu não tenho. Mas uma que tá chegando em breve. Eu vou sortear, sim. Pode ter certeza. Como se é a quantidade para cada ponto, sem ter que fazer retoque? Então, Renata. Lá no nosso curso, você vai aprender exatamente a dose inicial que você vai começar. E como você vai achar a dose ideal para cada paciente seu e para cada ponto. Tá? A gente ensina. Mas, dando já assim uma diquinha para você. Geralmente, a primeira vez que você atende o paciente, é difícil você acertar a dose. Então, você vai ter uma dose inicial que você vai começar. Depois disso, você vai recebê-lo daqui a 15 dias para fazer o retoque. E nesse toque, você vai fazer o ajuste de dose. Você vai ajustar a dose deste paciente. Uma vez que você ajustou a dose, quando ele voltar daqui a seis meses, oito meses, sete meses, você já tem a dose ajustada para este paciente. E vocês não fazem ideia o quanto isso fideliza o paciente. Quanto? Porque no nosso curso, a gente não ensina só vocês serem técnicos ou injetores. Não, gente. A gente ensina vocês serem estetas de verdade, profissionais estetas, doutores, para vocês poderem ter resultado, para vocês poderem ter pessoas fidelizadas. Eu tenho paciente de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, que só faz toxina comigo. Não faz com outra pessoa. Sou obrigada a atender, mesmo sem tendo condições, hoje, físicas, de ficar com o consultório aberto atendendo. Porque se eu não atendo, essas pessoas não vão fazer toxina com outra pessoa. Então, é isso. A gente ensina lá no curso, você também, a como saber fidelizar o teu cliente. E essa dica que eu dei aqui agora, que é o ajuste de dose, vocês não sabem como isso fideliza. Vocês não sabem. Porque o paciente, ele vai ir para outro consultório, não vai ter o resultado que tem com você, e ele vai voltar daí oito meses, dez meses, e fala assim, Doutora, não consegui o resultado, foi já em outro lugar e não consegui. E eles voltam, eles falam mesmo. Pelo menos os meus são bem sinceros. Porque eu falo, nossa, um ano que você não veio, você ficou sem toxina. Ah, não, é que eu fui numa outra doutora, numa dermatoma, mas não ficou legal, não ficou igual. Eu falo, tá, toma, vem e volta aqui. Tem que voltar, né? Então, é isso. Vamos chamando mais gente aí. Daqui a pouco a gente... Ai, gente, eu acho que eu não vou conseguir acabar as perguntas. Fitase Zinco, é bom? Sim, é bom para aquele paciente que... Para aquele paciente, principalmente, que não tem uma durabilidade muito grande da toxina botulínica, mas não dê para todo mundo. Não. Dê para aquele paciente que a toxina está durando pouco, tá? Então, aquele paciente que você sabe, que você aplicou agora, fez o retoque, daí três meses ele volta, doutora, passou o efeito. Então, aí você sabe que nele está durando pouco. Lógico, tem alguns exames que você pode fazer, de Zinco principalmente, para saber se ele está com o Zinco muito baixo. E aí você faz uma suplementação. Eu não faço direto. Não faço. Eu faço só em quem precisa mesmo, tá bom? Não tenha isso como uma obrigação. Sim, sou biomédica. Sou biomédica esteta, né? Mãe da biomedicina estética. Primeira biomédica esteta, com muito orgulho. Que bom, né? Tem gente que se incomoda de ouvir isso. Mas eu não estou nem aí, não. Eu tenho... Quem é? Eu sou mesmo. Fazer o quê, né? Fui a primeira. Então, não tem uma coisa... Tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Porque olha o que eu levei de cacetada desse para ser a primeira, né? Só Deus sabe. Quem estava perto de mim. Deixa eu ver uma... Agora eu vou ter que selecionar, porque já estamos chegando com 42 minutos, né? Não vou conseguir responder todas as perguntas. Meu Deus, a gente vai ter que fazer outra live disso. Pera, deixa eu selecionar aqui umas perguntas interessantes. Ah, essa é interessante. Podemos realizar toxina botulínica para sorriso gengival? Olha, se você é dentista, você sabe o que é um sorriso gengival? Você faz. Nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, não vamos falar... Ah, e você tá com sorriso gengival? Por mais que a gente veja que está. A gente pode aplicar toxina botulínica para abaixar o elevador do lábio superior. Tá? Então, eu recomendo sempre nos cursos meus alunos não usarem sorriso gengival, não usarem tratamento de sudorese, desculpa, de hiperhidrose. Por quê? São nomes que já identificam e já estão relacionados a algumas áreas de atuação. Então, há quem discorda, há quem concorda, não tenho nada a ver com isso. Problema de cada um. A minha opinião é, eu não uso a palavra como biomédica sorriso gengival. Não uso. Como biomédica, eu não uso essa palavra sorriso gengival. Eu falo elevação do lábio superior. A paralisação do músculo elevador do lábio superior. Pronto. Eu vou sim corrigir, só que eu não vou falar que é um sorriso gengival. Porque quem vai identificar se é um sorriso gengival é o dentista. Tá bom? Então, melhor a gente ficar trabalhando de uma forma segura. E é isso que a gente ensina também. Como você vai trabalhar de uma forma segura. Na pós, nós ganhamos a Nepuguete? Vocês ganham? Vou mostrar uma que tá meio fininha aqui, tá? Vocês ganham esta Nepuguete. Eu pintei ela, gente. Olha que bonitinha. Mostrou a do certo, que um lado eu errei. Pintei ela. Vocês vão pintar, vocês vão fazer todos os músculos nela. Por isso que vocês ganham a de isopor. Pra vocês poderem rabiscar. Vocês vão fazer toda a musculatura frontal, glabela, o bicuário dos olhos. Toda a parte do terço médio, terço inferior. E depois vocês vão colocar os alfinetinhos com a marcação do WV. Tá? WV Code aqui. Certo? Então, vocês ganham sim. Tá? E você não sabe como o pessoal fica muito satisfeito. Quando tem intercorrências, tem como reverter? Sim, né? Dependendo da intercorrência, sim. Mas geralmente as intercorrências que se tem com a toxina botulínica. Principalmente as pitoses. Às depressões que acontecem. Às rugas. Às redundâncias de pele. Você tem como reverter. Demora. Quando você aplica terço inferior principalmente. Por isso que a gente dá lá no avançado bastante terço inferior. E você aplica errado. E você deixa o paciente com a boca torta. Ou sem conseguir fechar o bicuário da boca. E vários erros que tem. E terço inferior é o que mais dá erro. Demora. Mas você consegue reverter. Tá bom, gente? São pouquíssimos os casos. Relatos de complicações gravíssimas com a toxina botulínica. Tá? E não tem nenhuma relação. Às vezes muito direta com a toxina. Então, tem que ter. Nessa metodologia. Eu nunca tive uma pitose. Dos meus professores. Pessoal que já fez curso comigo. Eu nunca ouvia falar. Olha, anus. Essa metodologia deu uma pitose. Nunca. Então, realmente. A gente tem segurança no que a gente ensina. O que a gente fala. Gente, muitas perguntas. Que beleza. Mas eu vou ter que interromper aqui. Para contraindicações. Deixa eu ver. Uma perguntinha aqui. Aliás, um comentário. A metodologia mostra as zonas de risco. Que é o mais importante. Exatamente isso. Gilberto. Nosso professor. Também da pós. A gente mostra para vocês. Essa é boa. Essa eu gostei também. Qual é o segredo de uma boa profissional em Botox? Vamos falar em toxina. Botox é uma marca. Se você usar o nome Botox. Botox Day. Não pode. Só se você estiver usando Botox mesmo. E tiver permissão. Qual é o segredo de aplicação de uma toxina botulínica? Bom, primeiro, você tem que saber fazer uma boa avaliação. Você precisa, principalmente, ter uma boa metodologia. Saber de onde você compra. Como você dilui. Como você vai fazer a aplicação. Saber bem o ângulo da aplicação, da injeção. São injeções intramusculares. Você tem que conhecer bem a anatomia facial. Então, você tem que ter, assim, uma boa base. Um bom preparo. Por isso que eu volto a falar. Quando você tem uma boa base. Que é o que a gente dá para vocês em todos os nossos cursos de pós-graduação. Você consegue avançar para qualquer ponto depois. Porque você fica segura. Então, eu sempre digo. Para você evitar erro, você tem que ter conhecimento. Apetidão. Treino. Tem que saber fazer. Você tem que ter um bom fornecedor. Ter uma toxina boa. Para não dar complicação no seu paciente por conta do material também. Você tem que ter uma boa relação com o seu paciente. Para que ele te informe, caso ele tenha alguma coisa. E acompanhar o teu paciente. Ter segurança no que você está fazendo. Então, aí você vai ser uma ótima profissional de toxina botulínica. Tenho certeza. Gente, a hora voa, né? Meu Deus. Eu não consigo clicar aqui. Peraí. Peraí. Muitas perguntas aqui. Muitas perguntas boas. Deixa eu ver. Você vai. Cliquei. Mas não foi. Toxina no platisma. Faz. Ah, qual a complicação mais grave que poderia acontecer em casos de não ter conhecido com a toxina botulínica? João. Bom, existem inúmeras complicações graves, né? Mas com toxina botulínica, acho que a mais grave que a gente conhece são as pitoses. A gente pode ter uma paralisação indesejável de algum músculo, principalmente da região facial, terço médio inferior. Uma paralisação indesejável. E as pessoas precisarem, por exemplo, comer. Já vi uma complicação gravíssima que em platisma, inclusive, que foi uma pessoa que perguntou sobre o platisma, que aplicou toxina botulínica em platisma. Não foi comigo, não foi conosco. Foi de uma outra profissional que dava cursos, que eu fiquei sabendo. E ela teve paralisação dos músculos da deglutição e o paciente não conseguia deglutir nada, nem água. Então, ela teve uma complicação gravíssima. Agora, já teve relatos de, ah, o paciente teve um derrame, uma parada cardíaca, alguma outra coisa. Não tem relação nenhuma com a toxina botulínica, tá bom? Nenhuma relação. Então, atenta até onde nós conhecemos em relação às complicações gravíssimas. São complicações reversíveis que nós temos. Com o preenchedor, já não. O preenchedor, ele dá muito mais complicações, ele tem muito mais possibilidade de complicações graves e algumas irreversíveis do que, propriamente, a toxina botulínica. Tá bom? Perguntas? Perguntas. Tá acabando, mas dez minutinhos. Alguma dica de ouro para a efetividade de toxina botulínica dos olhos, das ruguinhas? Pois é. Eu gosto de fazer essa região de obicular dos olhos com a diluição um pouquinho menor. Então, às vezes, vai fazer a área dos olhos, você pode fazer com a diluição de 2ml, ou você pode fazer com a diluição de 1ml. Então, a dica que eu tenho é, primeiro, qual é a quantidade de rugas e qual é a movimentação que o paciente tem? Porque é uma região que a gente movimenta bastante. Não pelo fechamento do obicular apenas, mas também pela elevação do zigomático, elevação do sorriso, e a gente vai empurrando. E pode ver que é uma área que, por exemplo, em mim, é a primeira área que começa a aparecer, é a região de olhos. Dessa região periobicular. Então, o que eu recomendo? Ou você dilui com 1ml e aplica 2 unidades, 3 unidades, uma quantidade maior, tá? Em pacientes que estão tendo essa durabilidade menor, por exemplo, em mim. Quando eu for fazer agora, eu vou fazer, vou diluir primeiro a toxina com 1ml, pego 1ml e vou aplicar 2, 2 e 2. Porque quando eu diluo com 2ml, eu aplico de 1 a 2, dependendo do paciente, de 1 a 2 unidades. Mas, aí eu tenho um halo um pouquinho maior. Não tem problema nenhum, porque a gente tá numa zona de segurança, não tem risco nenhum. Mas, pra poder ficar um pouquinho mais pertinho e mais concentrado, eu consigo colocar 1, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, até 3 em pacientes. E aí, eu consigo diluir, usar a diluição de 1ml. Não uso a diluição de 2. Com a diluição de 2ml, o máximo que eu coloco na região de olhos são 2 unidades. Não coloco mais do que isso. Aí, se eu quero colocar mais, 3 unidades, ou paciente que eu pus 1 com a diluição de 2, eu quero aumentar, aí eu vou usar a diluição de 1ml. Depois, eu pego, refaço a diluição, completo a diluição pra 2ml e uso o restante todo pra 2ml. Então, essa é uma diquinha que a gente dá. Olha, eu já tô dando a diquinha aqui. Pra aqueles pacientes que você já fez com a de 2ml e não teve um resultado tão bom ou voltou rápido, porque a movimentação é muito grande. Quem, principalmente nos hipersinéticos, quem é um hipersinético, ele tem muita movimentação, como eu, e aí a durabilidade nessas regiões de muita mímica acaba sendo menor, tá? Não sei se vocês me entenderam, mas tentei explicar de uma forma rápida aqui, que eu tô de olho aqui no relógio. Fala mais sobre a diluição e disposição das unidades de cada ponto. Deixa eu ver qual que eu vou selecionar aqui, porque eu já falei bastante da diluição. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Livro de anatomia facial, gente. Não vou postar a pergunta, mas, gente, hoje na internet tem tanta coisa online de anatomia facial que eu não sei se você precisa comprar um livro. Tem tantos softwares de avaliação de musculatura, anatomia facial e barato, não é caro, não. Então, de repente, eu posso postar uns softwares aí pra vocês que eu uso até pra preparar a aula, que eu acho magnífico, excelente, tá? Quais são as vias de regras para utilizar a toxina botulínica no tratamento da hiperhidrose? Bom, Glaucio, hiperhidrose, quem faz hiperhidrose é médico, tá bom? Então, se você é médico, tudo bem, você pode usar a terminologia, o termo hiperhidrose. Nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e dentistas, principalmente, não usamos hiperhidrose. A gente faz, sim, toxina botulínica em axila, mãos, pés pra sudorese excessiva. Se é hiperhidrose ou não, a gente não vai diagnosticar. Se isso depende de um diagnóstico médico ou nosológico, então, quem vai fazer esse diagnóstico não somos nós. A gente vai, sim, utilizar a toxina botulínica pra sudorese excessiva de perna, mãos, pés, axila, cabeça, cabelo e outros, tá? Tranquilamente. Você pode utilizar. Eu uso a mesma diluição, uso a diluição de 2ml pra 100 unidades e aplico de uma unidade por ponto. Faço o teste de minor, não faço nada, nenhuma aplicação de sudorese excessiva sem fazer o teste de minor pra saber os pontos, onde estão as glândulas e onde eu vou aplicar com mais segurança. Gente, eu vou ter que interromper essa live e volto daqui, sim, um minuto. Peraí, senão a gente vai... E vocês voltam, por favor, só pra eu finalizar e responder mais algumas perguntinhas. Senão eu não consigo salvar e deixar salvo aqui. Volto daqui a pouquinho, peraí, um minuto.